Pessoal, esse motor de porta de enrolar, esse aqui é um motor para 600 kg. Eles costumam, de vez em quando, ele dá um defeito aqui que se chama embreagem. O que é esse defeito? A porta está lá em cima e às vezes ela começa a descer sozinha. Quer dizer que o freio não está segurando. Ou, quando ele está no manual, você vai puxar a corrente e ele não tem força de subir a porta e ele patina. Então o problema é esse aqui. Vou desmontar aqui. Vou desmontar aqui. O defeito é isso aqui. Isso aqui é a embreagem desse motor. Então quando essa pastilha fica gasta, ela gastou essa pastilha, ele não segura mais. Daí é só trocar essa peça aqui e ele volta ao normal que era antes. Então... Então... Então...